Como é que um ocidental se orientaliza ao ponto de parecer realmente um chinês ou um asiático como tu? Bem, começa por dar o salto e entregar-se e partir para o Oriente. Se realmente queremos beber um bocado da fonte, temos que lá ir. E foi o que te aconteceu? Foi o que me aconteceu. Continhas quantos anos? Isto começou muito cedo. Aos 10 anos, 11 anos, já andava interessado nestas coisas. Aos 15 já lia alguns livros de Budismo, de Alay Lama. E eu, nessa altura, decidi um dia, no futuro, quando for grande, vou viver durante algum tempo no Oriente. Quero cultivar-me a mim próprio, descobrir um pouco mais sobre mim. E foi isso que te levou a viver, já por duas vezes, num mosteiro taoísta? Sim, demorou algum tempo. Ou seja, tive esta resolução. Ou seja, um dia, este é o meu sonho, que é fazer isto, aos 15 anos. Pelo meio, meteu-se a escola, a educação, fui tirar um curso universitário, licenciei-me, comecei a trabalhar, ainda ali 2, 3 anos, até que, pera lá, já me estou a afastar demasiado e mandei o salto. E fui, primeira vez há 5 anos, novamente agora no ano passado. E, pouco a pouco, fui dando o salto e fazendo a transição para aquilo que já cá estava. Como é que é a experiência de um mosteiro taoísta? Totalmente diferente do que possamos imaginar. Eu levava algumas ideias, já tinha bebido muita coisa, em termos de ideias e filmes e livros, e depois, estando lá, ultrapassa todo e qualquer conselho que nós possamos ter, em todos os aspectos, tanto no bom e no mal. Há, muitas vezes, uma ideia muito romântica, em que uma pessoa passa o dia todo sentada, a respirar e a ter grandes tripes. Não há nada disso. Não, também há, também há esse aspecto, às vezes também há esses insights ou esses flashes, esses momentos em que temos essas clarezas. No entanto, há muito trabalho duro, muito partir pedra, muito pôr as mãos na massa e cultivar. Ou seja, em que sentido? No sentido de que, se nós queremos criar um jardim e queremos criar algo, primeiro temos que cultivar. E cultivar, temos que meter a mão nos espinhos e nas pedras e revolver. Se queremos descobrir a nossa luz interior ou, tipo, queremos descobrir-nos a nós próprios, temos que nos ver como somos. E isso, às vezes, implica se querer olhar para coisas que não gostamos. Portanto, é um trabalho de aprofundamento no conhecimento de si mesmo. Sim, sim, sim. Acima de tudo, muito mais do que um estar zen. Tens-se desafiar constantemente. Se queres subir a uma montanha, tens que subi-la efetivamente. E isso custa. E o que é que são as retinas num mosteiro taoísta? E o que é o taoísmo também? Ok. O taoísmo é, talvez, das tradições, não sei se posso chamar uma religião, uma filosofia, das mais antigas que possa existir. Há bastantes. Começou pelo xamanismo, os xamãs na antiga China, que começavam a observar o mundo, o sol, as estrelas e o universo. E que é o tempo tentando dar um entendimento e ajudar outros. Com o tempo foi-se refinando, surgiram alguns pensadores conhecidos, como Lao Tzu, e que foram criando coisas como Tao Te Ching. E criando conceitos que se tornaram muito presentes noutras culturas e noutros aspectos, como o yin yang, a energia do ki, os cinco elementos, as transformações. E criaram coisas como a medicina chinesa, ou pelo menos alimentaram em grande parte. Isso é o fundamento do taoísmo. E um tempo taoísta, quais são as rotinas? As rotinas. Pronto, eu posso descrever a minha rotina lá. Então, acordar por volta das cinco, cinco e meia da manhã. Para amanhecer? Sim, para amanhecer. Mas acordamos ainda é noite cerrada, ainda não se vê nada. Vestir-me, calçar-me e começar a correr pela montanha durante dez, vinte minutos, para soar. Assim que soasse, podia parar. Subia ao pico e fazia um conjunto de práticas e exercícios respiratórios e movimentos. Durante a primeira hora antes do sol nascer, para receber as primeiras raios da manhã. Descia e ia tomar o pequeno almoço pelas sete. Fazia as minhas rias, levar a roupa, cuidar. Pelas nove começava novamente o treino. Das nove até ao meio-dia poderia realizar muita coisa. Dentro destas práticas, há o viver na natureza, viver na montanha, muitas vezes isolado. Ao mesmo tempo fazemos práticas de cultivo interior, não apenas físico. Não há carros lá, como aqui. Não há carros lá, como aqui, não. Aqui normalmente são sítios muito remotos. O vizinho do lado fica a duas horas a pé descer a montanha. Mas depois, à parte disto, estamos muito em contato com o que é essencial. Vais, como não tenho muito mais tempo, diz-me o que é que te faz feliz e como é que tu fazes os outros mais felizes? Ok. O que me faz feliz, dá uma forma, é vibrar. Quando eu sigo a minha natureza, aquilo que realmente me dá gozo, quando sigo o meu propósito ou o meu sonho, naquele momento, às vezes posso não saber, o propósito pode vir a mudar, sendo-me feliz. Mas, o que eu entendi com o tempo, isso passa muito também pela partilha, por servir os outros. É isso que tu fazes quando das aulas. É isso que tu fazes quando das aulas. Sim, é isso que me faz dar aulas e passar algumas coisas. Então, talvez para concluir, eu sei que se está a terminar. Quando cozinhamos algo, já que estamos aqui neste meio, e o prato fica muito bom, mas quando temos a oportunidade de depois partilhá-lo com outros, sabe muito melhor. Tchau.